O que é o Campinas? 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 O Campinas, quando as pessoas tivessem qualquer tipo de alteração de conduta, eles não iam numa assistência, eles iam presos. Você trancava os loucos e tinha remédio. Brigadas em porões da delegacia. os filantropos de Campinas foram mobilizados pela doutora Sílvia. Ela com essa ideia de que Campinas deveria ter um hospital que acolhesse essas pessoas. O doutor Tântico Ferreira foi um advogado e pai da Sílvia, que foi em homenagem a ela e a esse empenho dela. Ao longo do tempo, o Cândido teve um trabalho de vanguarda na questão da psiquiatria e principalmente na questão da saúde mental. E para isso precisa sempre estar inovando, tanto na parte medicamentosa quanto na parte das terapias. Com o mínimo de restrição possível, tanto a restrição da camisa de força, que é a bolida mecânica, quanto a restrição química. O projeto foi se transformando no CAPS, então o HD deixou de ser HD e dentro do Cândido para se transformar no Centro de Atenção Psicossocial. A ideia do serviço é construir uma linha de cuidado individualizada para cada usuário, então que é o que a gente chama de projeto terapêutico individual. Isso é maravilhoso porque a gente aprendeu a se reintegrar à sociedade, não só eu, como os outros amigos também. Desejo que esse serviço nunca acabe, porque pode ter mais pessoas assim como eu que precisava e que desejava de uma atenção especial e isso que vocês tiveram comigo, uma atenção especial. Fico muito grato, agradecido de verdade a todos vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.